Atenção que essa é uma super dica da Central de Vendas da Itaplan, com apartamentos pra você morar no bairro da Moca. Você sabe que o bairro da Moca é próximo de tudo. Então você que está no centro da cidade, está querendo ir pra Moca, Vila Matilde, Penha, tudo pertinho, né Roberto? Sim, é uma oportunidade pro pessoal da Zona Leste, que é chegar um pouco mais próximo do centro, que está aí. Moca, e é aquele barco que você conhece, tem dois metrôs, Bressel e Belém. Tudo pertinho pra você, tudo na mão, apartamentos de dois ou três dormitórios, prontos ou em construção. Então nós vamos passar alguns exemplos pra você ter uma ideia, mas antes disso, eu quero falar sobre o lazer, que eu sei que tem piscina. Sim, são todos com domínio fechado, todos com piscina, com salão de festas, salão de jogos, uma arborização maravilhosa, todos com uma arquitetura que se destaca na paisagem, os apartamentos são muito bonitos mesmo. Dois ou três dormitórios, sendo uma suíte, todos eles têm uma suíte? Todos eles com uma suíte. Uma ou duas vagas de garagem, sala pra dois ambientes com terraço. Então vamos começar na primeira opção, Roberto. Vamos supor alguém que não queira investir muito, que tenha menos dinheiro e queira algo em construção. O que você tem? Olha, eu tenho um preço de promoção sensacional. Apartamentos de dois dormitórios, uma suíte, a partir de 62 metros quadrados, de área útil, mensais, durante a construção, 395, morando 740. E pode optar pela segunda vaga se você quiser. Agora a opção de dois dormitórios prontinho pra morar. Você que quer mudar agora, amigo, três parcelinhas de 4.800, seu financiamento aprovado, chaves na mão. E pra quem quiser comprar um três dormitórios pronto pra morar e pagar em cash à vista? Olha, um super preço também tá acabando, amigo. 98 mil reais à vista. Três dormitórios, uma suíte, duas vagas. Pode usar o fundo de garantia? Você pode usar o fundo de garantia. Eu tenho planos de financiamento direto de 60 a 72 meses. Não perca a sua oportunidade, amigo. É sério, está acabando. Muitas dicas pra você poder escolher a central de vendas Itaplã. Com o plantão, nós vamos amanhã até a 7 da noite. Você pode visitar o apartamento modelo decorado. Incorporação e construção, ACH, Vendas Itaplã. O endereço é Rua Sapucaia... 1010, Travessa da Tobias Barreto. Telefone. Telefone, não vou falar. Vai lá, amigo, que você vai acessar o apartamento. Não perca, não. É a central de vendas Itaplã com muitas opções pra você.